Ficador pôr no sol Reformando A área todinha Coloquei cerâmica Envolto tudo das paredes Ainda tem algumas gaiolas aqui Porque não tem onde colocar É ó Uma bagunça Fecharei essa frente todinha aqui ó Colocar uma tela De todo tamanho Aqui Vai ser a área do tanque Vou colocar uma bancada Para colocar minha chacadeira Misto Tá ficando bom Muito bom Para vocês vai dar tempo de terminar Vai é, tá certo É isso aí Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente Eu vou pintar isso tudo aqui em cima A parte de cima da cerâmica O banheirinho aqui nosso Colocar a parte elétrica Pintar a parte de cima Limpar o telhado Tampar os buracos Tampar os buracos Tampar o telhado Para o rato não entrar Tô vendo até um ali Tá de olho mesmo Um não Tem mais de um ali É isso aí gente Dê um like no canal Tem uma força Isso aqui vai ficar tudo limpinho Minha casa toda reformada É isso aí Deus não comando Tenha um pé Tampar o telhado Tampar os buracos